Oh, a nossa diva chegou! A nossa diva chegou! Oi, meninas! Tudo bem com vocês? Meninas, hoje eu vim falar da nossa diva. Vim falar da Raquel, que me deu o prazer de fazer um videozinho pra mim, fazer uma collab sem eu ter dinheiro, né? Porque a fama é dela, mas adorei porque eu fiz uma treta do bem no YouTube sem imaginar que as pessoas iam reagir a essa treta assim tão bem, graças a Deus. Eu acho que tem ainda, as pessoas, tem gente do bem ainda, entendeu? Eu gostei muito de poder participar dessa treta, tá? Apesar de as pessoas não dar o mérito pra mim, mas tudo bem, entendeu? O foco era a Kiara mesmo e a Raquel, né? Em primeiro lugar foi a Kiara, que as pessoas faziam já uns dois meses. Um mês atrás, que as pessoas estavam pedindo pra mim falar sobre a Kiara e eu sempre não querendo, não querendo, porque eu vi que ninguém mais falava. Mas, tipo, não tinha como não falar dela, né? Gente, olha minha blusa bonita, nova. Então, assim, eu queria falar dela, mas eu tinha um pouco de receio, né? Pra não me envolver em polêmica, né? Assim, a gente já se envolve bastante, né? Mas, graças a Deus, as pessoas aceitaram bem ela e eu sei que as pessoas gostam dela, entendeu? O amor que as pessoas têm, que algumas pessoas tinham e ainda tem pela Dona Rúbia. As pessoas queriam ir pela Pathy, né? Assim, como a gente ficou um pouco desiludida, assim, a gente queria passar pra alguém, né? E essa pessoa veio acalhar, assim, entendeu? Deus, de tudo tem um... como é que eu posso dizer? Deus tem tudo... Helicóptero. De tudo Deus tem um plano, né? Na vida da gente, né? A gente, às vezes, não espera alguma coisa, assim, e Deus, ele encaminha certinho, né? Eu tô muito feliz, porque deu tudo certo, as pessoas falaram dela, ela fez o canalzinho dela que a gente tanto queria, né? Eu queria ter alguém, assim, que eu... Passar esse amor que a gente sentia, né? Pra ela, assim, pra outra pessoa, né? E ela merece, assim, né? E a Chiara é um amor, a Chiara é uma graça de menina, né? Então, assim, eu amei, assim, né? Espero que vocês também vão lá se inscrever no canalzinho dela. Ela fez um canal já, eu não sei botar o link aqui, sabe? Eu deixei o número do meu telefone no outro vídeo, o número do meu WhatsApp, se vocês quiserem conversar comigo, se quiser uma collab. Sim, se quiser uma collab e quiser que eu ajude, eu ajudo, entendeu? Porque eu já fui muito ajudada também, Então, eu deixei o meu número do meu WhatsApp no outro vídeo lá da Raquel. Passei batom porque a minha diva chegou! Eu sei que todo mundo tá dando boas-vindas pra ela. Quero agradecer a VNB, que foi muito simpática com ela, e as outras meninas também, entendeu? Eu quero dizer pra vocês que eu conversei com a Raquel. Ela não é uma menina, como que eu posso dizer? Uma menina, sim, que queira se aproveitar das oportunidades. Vocês podem ter certeza disso. Porque se ela quisesse se aproveitar das oportunidades, ela já tinha se aproveitado lá atrás. Ela não quer, ela não queria se aproveitar. Mas, tipo, ela falou pra mim, quando a gente conversou a primeira vez, ela falou que ela não queria participar dos vídeos da menina. Mas a Kiara começou a chorar e a pedir pra ela participar, porque ela se sente mais, é... Tipo, mais... Tipo, mais acolhida, assim, com a mãe, né? E quem não se sente bem com a mãe? Quem que não se sente bem com a mãe? Ai, minha mãe, que saudade! Mas eu tô muito feliz, tá? Muito feliz mesmo por vocês atenderem o pedido, assim, meu, de falar dela, tá bom? É... Quero dizer que ela pode contar comigo se ela precisar de mim. Eu só pedi uma coisa pra ela. Vou falar pra vocês o que eu pedi pra ela. Pra ela ser o mais verdadeira possível, entendeu? É... Pra ela escolher as palavras, pra falar o que ela sente no coração dela, mas pra ela ser a mais verdadeira possível. Pra vocês não se decepcionar com ela, e eu também não, né? Porque eu tô igual a vocês. Eu conversei com ela, mas, assim, eu não quero me decepcionar, né? Então, eu tenho certeza que ela não vai decepcionar vocês, tá? E é isso, meninas, tá bom? Espero que Deus abençoe a todos nós, a ela. Se inscreve no canalzinho dela. Ela... O link tá... Ela vai gravar um vídeo, ela falou. E daí pra poder a gente compartilhar nas comunidades no YouTube, né? Então, vamos aguardar, tá? Muito obrigada por tudo, tá? Consegui fazer uma polêmica no YouTube sem fazer maldade. Que beleza! Muito bom! Graças a Deus, tá bom? Tchau, meninas! Tchau, meninas!